Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, ex-caminhoneiro erechinense. Uma história emocionante de um homem que precisou deixar a profissão que exerceu durante a vida toda e agora precisa se sustentar vendendo panos de prato. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você o golpe do envelope. Dois homens foram presos aqui em Erechim ontem tentando comprar um carro com um falso envelope de depósito de dinheiro. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. As informações de Erechim e do Altru Guaigaúcho, neste horário do meio-dia, para você que nos acompanha ao vivo. Muito calor aqui em Erechim, nesse início de tarde, sequência da primavera, chegando aí do verão. Nós vamos para a janela do Bom Dia, dar uma olhadinha como é que está o tempo hoje. Joga a janela aí para mim no ar, Patrick, porque o tempo aí está aí um pouco nublado, mas o calor está intenso. Temperatura na casa dos 26 graus. Hoje dia 25 de novembro de 2021, quinta-feira. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje falando para você do golpe do envelope. Olha, dois criminosos foram presos aqui em Erechim tentando aplicar este golpe. Ele funcionava da seguinte forma. Uma pessoa anunciava um veículo no Facebook. A quadrilha entrava em contato com o proprietário do carro. Tinha interesse, ia lá, olhava e no local de fazer o depósito, depositava um envelope. No banco, na conta dessa pessoa. Só que o envelope estava vazio. O banco demora 24 horas para conferir, né? E aí os caras pegavam esse comprovante do falso depósito e convenciam a vítima a entregar o carro. Veja na reportagem. Dois homens foram presos no centro de Erechim por tentativa de estelionato na tarde desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, a dupla tentava comprar um automóvel que foi anunciado em uma rede social. E para fechar o negócio, apresentava um comprovante falso de um envelope que foi depositado vazio em uma agência bancária. Os dois homens foram presos no momento em que o proprietário do automóvel seguia para realizar a transferência do veículo. De acordo com o delegado Gustavo Secon, os criminosos já haviam aplicado o mesmo golpe na noite da última terça-feira também em Erechim. E desta vez teriam levado o veículo. A polícia orienta que ao fazer qualquer negócio, as pessoas devem sempre realizar a conferência junto a instituições bancárias e outros órgãos, para se certificar que o negócio é seguro. A dupla presa, após ser ouvida, foi levada ao presídio estadual de Erechim, onde ficará à disposição da Justiça. Muito bem, né? Tem que ficar atento. As quadrilhas estão cada vez mais espertas aí dos estelionatários. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque uma mulher de São Valentim com problemas neurológicos vai receber uma pensão por morte após a morte do pai e da mãe dela. Olha, destaque no site do Jornal Bom Dia. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, decidiu por unanimidade conceder duas pensões por morte a uma mulher de 51 anos que reside em São Valentim. Foi reconhecida, segundo a Justiça, a sua incapacidade para o trabalho, por ela ser portadora de epilepsia, desde os 11 anos de idade, tendo também um pouco de retardo mental. Ela requeria aí a concessão dos benefícios em razão do falecimento de sua mãe, que aconteceu em 2013, e do seu pai em 2017. A decisão foi proferida no dia 11 de novembro. A reportagem completa está lá no site jornalbondia.com.br. Você pode acompanhar, né? Que bom, uma boa decisão da Justiça aí vai ajudar essa mulher que precisa, né? E olha, a gente segue no site do Jornal Bom Dia, porque o secretário aqui de Erechim, Edgar Marmentini, atualizou a situação do caso do presídio aqui de Erechim. Olha, Edgar Marmentini disse que a nova casa prisional será com recursos privados, por isso não consta na relação dos novos anúncios do governo. Na última semana, o governador do estado, Eduardo Leite, anunciou um investimento de 465 milhões de reais para falificar o sistema prisional gaúcho e deixou muita gente em dúvida se Erechim vai ou não receber o novo presídio. Inclusive, já tem uma área que é lá na RS 135, próxima ao Horto Florestal, onde seria construída essa penitenciária. Vamos ficar aguardando e vamos torcer para que realmente tudo funcione. Você acompanha para leitores exclusivos do Bom Dia lá no site a reportagem completa sobre esse assunto. Também na edição impressa de hoje, a minha já está aqui, você vai aí nas bancas, paga 5 reais e recebe o seu Bom Dia de hoje. E olha, vamos seguindo com outras informações. O governo do estado anunciou, na verdade, a Brigada Militar anunciou inscrições para o concurso de 4 mil novos soldados. A Brigada tem dois anos para chamar e as inscrições começam no próximo dia 30. Veja. O governo do estado anunciou, nesta quarta-feira, a abertura de inscrições para o concurso público que irá selecionar 4 mil novos soldados da Brigada Militar. O edital publicado no Diário Oficial do Estado traz todas as informações sobre requisitos aos candidatos e as etapas de seleção. As inscrições deverão ser efetuadas somente pela internet entre os dias 30 de novembro a 30 de dezembro de 2021 no site www.fundatec.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,64. As vagas do concurso se destinam para selecionar ingressantes para o primeiro nível de carreira de praças da Brigada Militar no cargo de soldado 3, com subsídios iniciais em R$ 4 mil, R$ 689,23. O concurso terá validade de dois anos contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual no período. Para outras informações, os interessados devem acompanhar a publicação de editais no site da Fundatec e na página de concursos do site da Brigada Militar, www.brigadamilitar.rs.gov.br. Você sabe como se mede a violência? Qual o tipo de violência? Como que funciona? Natana Bretenbach explica para você na reportagem. O nome pode soar estranho, mas o violentômetro tem um papel importante na conscientização para o fim da violência contra a mulher. O material que alerta sobre os estágios que a violência doméstica pode alcançar é distribuído em eventos pelo Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção das vítimas e o combate a todas as formas de agressão contra as mulheres. Nesta quinta-feira, 25 de novembro, Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, o MPRS reforça a necessidade de intensificar ações que combatam a violência do gênero. Para o Ministério Público gaúcho, a educação e uma resposta da justiça que evite a impunidade são importantes chaves para lutar contra uma cultura que oprime as mulheres, um problema social presente também no âmbito público e que se manifesta em diferentes vertentes, física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. A Lataína do Carmo foi conhecer o seu Fernandes, um ex-caminhoneiro que se envolveu em um acidente. Nesse acidente, ele fraturou a perna e conviveu durante 27 anos com dores na perna. Aí, essas dores se transformariam em câncer e ele precisou amputá-las em setembro deste ano. E agora, para sobreviver, o motorista precisa vender panos de prato. Uma história de superação, quem sabe que você pode ajudar? Veja na reportagem. Sr. Fernandes é um homem de 58 anos que tem uma linda história de superação e vida. Ele foi caminhoneiro durante 27 anos viajando o Brasil e a Argentina. Mas um acidente mudou tudo. Em 94, eu sofri um acidente. E depois daquilo ali, sempre foi cada vez piorando a perna, né? Fechava mais, esmaguei o pé. Faz uns três anos mais ou menos que eu parei que não tinha mais condições de viajar, né? Mas eu fazia alguma coisa, cara. Mas daí eu trabalhava de bico, fazia serviço carpinteiro, arrumava um portão, soldava e tudo, né? Só que agora não tem mais condições disso aí. Tem que mudar para isso aqui, né? As dores revelaram um câncer e foi preciso amputar a perna. O câncer estava subindo pela perna, né? E daí eu tinha pouco tempo aí, daí eu tinha que tirar a perna. Tirei agora em setembro, né? E estamos aí tentando vencer a vida, né? Mesmo com dificuldades e sem cadeira de rodas, ele retomou a vida. E hoje, vende toalhas no centro de Erechim para garantir o sustento. Mas olha, isso aqui faz dois meses. Dois meses, né? Começou a apertar as coisas, apertar, apertar e tinha um cara que morava do lado, né? Eu moro na paga uma kitnet, né? E ele revende pano de prato, aquele que nós faremos hoje de manhã, né? E daí eu peguei e comprei os panos dele e estou vendendo, né? Revendendo, né? E o dinheiro que o senhor ganha aqui, dá para fazer alguma coisa? Dá para defender bem, viu? Não dá para reclamar não, mas ainda é pouco, né? Porque ninguém tem dinheiro, né? Então, mas estamos tentando levar a vida, né? Sem aposentadoria, recebe auxílio doença do INSS. E parte do dinheiro usa para pagar o táxi que o traz das sete horas da manhã e o busca às cinco da tarde. Eu tenho que vir com a muleta porque, né? Eu tenho o quadril machucado também, né? Trago o lanche, né? Daí eu faço a boa refeição de manhã cedo e depois o lanche e de tarde quando eu volto, assim. Isso, daí perto de cinco e meia, por aí eu estou indo para casa já, né? Estou tentando me aposentar desde 94, até hoje não consegui. Só na base do seguro de auxílio doença e tudo, né? Em um desequilíbrio com o uso das muletas, rompeu os tendões do braço, o que dificulta ainda mais os movimentos. Escorreguei a muleta ali no prédio, ali, e daí rompeu o tendão do braço, né? Então vai ter que operar o braço também, né? Primeiro uma, depois a outra, né? A história do seu Fernandes chamou a atenção de uma senhora que o viu na calçada e encaminhou a ajuda. Agora ele tem esperança de conseguir uma prótese por meio da doação de uma entidade com órgãos de saúde do município. Por enquanto tem que esperar desinchar a perna, né? Para fazer a medição, para botar a muleta, né? Botar a perna para ver se conseguimos dar a volta depois, né? Dia 3 agora, eu fui tirar a medida e agora vou ter que retornar dia 9, agora de dezembro. Enquanto isso, o trabalho continua. De segunda a sábado, com um sorriso no rosto, fé, gratidão e esperança. Nunca pensei em desistir, né? A gente passa momentos ruins na vida, né? Mas tem que... Será o dia da manhã, né? Para melhorar, né? Temos que ser felizes. De um jeito ou outro, a gente tem que ir, né? Buscar o que tem, né? Só Deus sabe o que tem para nós, né? Não podemos desistir no caminho, né? E não dá para ficar se queixando, lamentando a vida, né? Tem que seguir em frente, né? Sim. E aí vamos lá, né? Muito bem, né? Olha, se você puder ajudar o seu Fernandes aí, muita gente boa, vai lá, compra um paninho de prato dele, 5 reais, vai ajudar bastante esse cara que é uma história de vida muito bacana, né? E torcer aí que realmente a prótese dele dê certo, que ele volte a poder caminhar. Seguimos com outras informações e olha, acontece nesta sexta-feira, amanhã, o show de abertura do Natal da CDL aqui de Erechim. Ele será um evento com o Simão Wolf. Ele é destaque na internet, esse violinista e vai ser bem legal. Vai ter um caminhão que vai passar aqui pelas ruas da cidade. Veja. Acontece nesta sexta-feira, em Erechim, a abertura oficial do Natal 2021 da CDL. O momento será marcado por um show em movimento do violinista Simão Wolf. O evento é realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Erechim, em parceria com a Prefeitura e deverá durar duas horas, onde o show instrumental percorrerá as ruas e avenidas da cidade. A iniciativa começa às 19h, em frente à paróquia Nossa Senhora da Salete, no bairro Três Vendas, e passará pela avenida José Oscar Salazar, Rua Itália, chegando ao Hospital Santa Terezinha, onde será feita uma breve parada para homenagear os profissionais da área da saúde. Logo após, o caminhão seguirá pela rua Porto Alegre até a rótula do bairro São Cristóvão, ingressando na avenida Pedro Pinto de Souza, passando pela avenida Washington Luiz em direção à Praça dos Bombeiros, até chegar novamente na Avenida 7. A carreta, então, seguirá pela Rua Espírito Santo, até a Rua Machado de Assis, quando vira à esquerda e chega à Rua Pernambuco, passando pelo Parque Longines Malinoski. Logo, acessa a Rua 15 de Novembro, seguindo novamente em direção à Avenida 7 de Setembro. Passará pela frente do Castelinho e, então, pela Avenida Maurício Cardoso, Rua Bento Gonçalves, Aratiba, Polônia, até retornar a Maurício Cardoso, encerrando a apresentação em frente à Prefeitura. E por gente falar em espetáculo, olha, o espetáculo da Primavera Cultural do Colégio São José acontece nesta quinta e sexta-feira no ginásio da Instituição de Ensino. Vale a pena você acompanhar. O evento Primavera Cultural é um projeto elaborado e organizado pelos estudantes do Ensino Médio do Colégio Franciscano São José. Tem o objetivo de envolver e promover o protagonismo estudantil jovem na sugestão, criação, planejamento e execução de atividades que possibilitam desenvolver competências relacionadas à capacidade de cooperação e trabalho coletivo. O projeto Primavera Cultural, ele tem a sua origem em 2013 e, até então, nós fomos juntando mais de 5 mil pessoas para esse público. A relevância desse projeto que importa discutir aqui são jovens protagonistas e fazendo o projeto acontecer. Então, ele tem um cunho cultural, ele tem um cunho social, ele tem um cunho de conscientização e ele faz com que o jovem construa toda a atividade que culmina numa apresentação cultural muito bonita. Sua culminância é um espetáculo artístico aberto a toda a comunidade arechinense, no qual se ressalta a interação e o compartilhamento da riqueza cultural que o evento promove. A gente tem um grupo de roteiro, na verdade, de pesquisa que estudou todo o tema e foi um desafio porque, de fato, a gente não viveu o século XX, então a gente pegou relatos, a gente conversou com pessoas, estudamos, pesquisamos para elaborar esse filme. E foi uma experiência muito legal porque ele traz esse projeto como um todo, traz conhecimento para a gente em questão de vestibular, por ser história pura, a gente aborda conceitos de todas as áreas, então a gente tem um conhecimento que a gente vai levar para a vida também. O Primavera Cultural envolve linguagens como música, teatro, dança, poesia e artes visuais. Formam-se equipes de trabalho de acordo com as tendências de vida profissional que os estudantes vislumbram para o seu futuro, como pesquisa, roteiro, estrutura, logística, divulgação, captação de recursos financeiros, construção de cenários, figurinos, apresentações artísticas e produções de espetáculo, simulando desta forma a organização e resolução de situações reais da vida adulta. É um projeto cultural, ele tem que abordar a música, a dança e obviamente a cultura. Só que assim, a gente teve um tempo muito limitado para realizar tudo isso. Então foi complicado assim, elaborar uma dança com assim, teve uma que teve 30 e poucas pessoas. Então fazer a dança, todas as coreografias contou muito com a ajuda de professores que possibilitaram essa realização e com certeza dos estudantes que desenvolveram algumas habilidades, alguns estudantes que tinham habilidade na música, a banda, contou muito com a participação dos estudantes. E da dança com certeza também os estudantes conseguiram elaborar a coreografia, que ficou muito legal também. O evento possui um histórico de seis apresentações e um público de aproximadamente 5,5 mil pessoas, sendo o único espetáculo totalmente elaborado e executado por estudantes de nível médio de uma escola de Erechim. A produção do espetáculo dá estresse, dá cansaço, muitas noites sem dormir pensando no que pode acontecer, mas com certeza o resultado final é muito gratificante e tudo vale a pena. Tem como ação social o ingresso, sendo um quilo de alimento não perecível, destinado a entidades sociais do município. O espetáculo vai acontecer dia 25 e 26, essa semana, quinta e sexta, às 8 horas, no ginásio do Colégio Franciscano de São José. E a entrada é um quilo de alimento não perecível, tem na recepção alguns ingressos, é uma pulseirinha que tu entra, também precisa da carteirinha de vacinação e a gente vai estar medindo temperatura, tudo com as precauções do Covid. E estar na divulgação é uma coisa muito legal, principalmente para mim, que quero cursar publicidade e propaganda. Então é muito bom a gente ver que o colégio quer nos colocar já no nosso meio de trabalho, já mostrando, será que eu me interesso por isso, será que eu não quero? Olha, tem muita gente que está indo no mercado e comprando o mesmo produto que sempre comprou, mas não está percebendo uma coisa, viu? O preço é o mesmo, mas às vezes a embalagem diminuiu ou a quantidade dentro do pacote está menor. Agora, veja e fique atento a este alerta. Todo mundo já deve ter percebido em uma ou outra ida ao supermercado que alguns produtos parecem menores, pois isso não é só uma impressão. Essa é uma prática bastante comum dos fabricantes. Para não dar aquela sensação de que um produto teve aumento no preço, eles acabam diminuindo o peso das embalagens. Se tem menos quantidade dentro da embalagem, o certo seria pagar menos, não é mesmo? Só que na maioria dos casos não é bem isso que acontece. A inflação é um dos grandes responsáveis para essa prática. Mas além disso, para a gerente desse supermercado, o consumo nas famílias também diminuiu. Talvez estejam associados à economia para quem fabrica, mas também a gente percebe que as famílias compram quantidades cada vez menores. Hoje a gente vê que as famílias são menores e, por consequência, a compra é menor. E a gente também não gosta mais de desperdiçar ou de deixar embalagens abertas. Então acredito que associados também aos custos operacionais das empresas e também ao consumo um pouco menor. Um dos produtos que mudou bastante de tamanho nos últimos anos é a tradicional barra de chocolate. Ela que já chegou a pesar 200 gramas, hoje é fabricado a menos da metade. Essa daqui, por exemplo, pesa 90 gramas. O consumidor, quando ele vai ao supermercado, ele talvez não sinta diretamente, às vezes, a inflação, com exceção de alguns itens que a gente tem mais forte, assim, gás, carne, frango, mas nesses produtos, como tu falou, chocolate, massa, arroz. Porque o fornecedor, na verdade, ele usa de uma artimanha que é legal, não tem nada de errado nisso, que é não subir o preço, mas é diminuir a quantidade. Por que eu digo que é legal? É legal porque o fornecedor, ele tem como fazer, ele tem essa estratégia na mão dele, ou seja, ele não quer onerar mais o consumidor aumentando o valor para deixar de vender, mas ele também precisa tirar de algum lugar esse custo que ele agregou no produto. Então o que ele faz? Ele diminui a quantidade que ele vendia sem aumentar o preço, mas muitas vezes o consumidor ele não percebe isso. Ele está acostumado a comer um chocolate de uma marca X, ele vai lá, pega aquele chocolate, ele não se deu conta que antes era 90 gramas e agora é 75, um exemplo. Então quer dizer, ele está pagando mais caro. Toda mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara. Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria alterando algumas regras sobre essa prática. De acordo com a nova medida, o prazo mínimo é de seis meses e não mais apenas três, como era antes. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis e em local de fácil visualização. A escrita deve estar em caixa alta, em negrito e contrastante com o fundo do rótulo. As empresas têm até março do ano que vem para se adequarem às novas regras anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse consumidor tem direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º ele prevê o direito à informação clara e precisa sobre tudo aquilo que ele compra e consome, seja um serviço ou seja um produto. Ou seja, o consumidor é sempre a parte mais fraca da relação. Ele não tem a informação que o fornecedor ou o produtor ou aquele comerciante tem sobre o produto que ele está oferecendo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele instiga isso, que o fornecedor dê o máximo de informações para o consumidor tomar uma decisão de compra consciente. O que essa portaria está dizendo? Ela está dizendo exatamente o que o Código de Defesa do Consumidor já diz, mas ela está regulamentando isso com relação à quantidade dos produtos. Então, as embalagens a partir de março de 2022, que a gente ainda está no período de adequação dessa portaria, dessa lei, ela vai exigir que o fornecedor indique ao consumidor na embalagem aquilo que ele fez de alteração com relação à quantidade do produto. Os fabricantes que não cumprirem essas determinações a partir do ano que vem poderão receber multa, terem os produtos apreendidos ou serem proibidos de fabricá-los, entre outras sanções que podem levar até o cancelamento da atividade. Já os consumidores que se sentirem lesados, a orientação é procurar o PROCON. Às vezes parece centavos, quando o consumidor está fazendo uma compra no supermercado, uma diferença de 10, 15 gramas, mas a gente tem que pensar isso na quantidade que a gente tem a nível de Brasil. Então, a gente tem aí milhões de consumidores todos os dias comprando nos supermercados e milhões de itens sendo vendidos com 2, 3, 10, 20 gramas a menos. É extremamente importante que os consumidores fiquem atentos e façam prevalecer esse direito. Busquem informações, consultem os seus advogados de confiança, consultem os PROCONs, façam pesquisas em sites seguros na internet. A gente tem institutos aí de defesa do consumidor, como a IDEC, que fazem essas orientações em redes sociais. E com essa nova regra aí, eu acho que a gente sai mais uma vez ganhando na defesa dos direitos dos consumidores, fortalecendo ainda mais o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Bem, né? Ficar ligado na reportagem aí da TV Novo Tempo, nossa parceira aqui na região do Rio Grande do Sul. E olha, os extensionistas e produtores estão participando de uma capacitação sobre irrigação. O assunto é cada vez mais importante nesse período em que as chuvas são escassas. Um grupo com mais de 50 extensionistas e produtores dos 32 municípios da região administrativa do Escritório Regional da Emateria RS Ascar, participou em Erechim de uma capacitação sobre irrigação realizada no auditório do Campus 2 da URI na tarde desta segunda-feira. As orientações foram repassadas pela engenheira agrícola, professora Raquel Paula Lorenzi. O objetivo da irrigação é fornecer uma quantidade adequada de água às plantas, de maneira que juntamente com as demais operações agrícolas, como adubação, mecanização, controle de pragas e doenças, entre outras, contribua de forma mais efetiva para o aumento da produtividade das culturas. Raquel chamou a atenção para os critérios de manejo da irrigação na cultura do milho. Em seus diversos estágios, segundo ela, o produtor nunca deve passar de sete a oito dias sem irrigar, em caso de solos argilosos ou arenosos. No fim da capacitação, o coordenador do curso de Agronomia, professor Amito José Teixeira, destacou a importância da irrigação que pode elevar a cultura na região do Alto Uruguai. A capacitação foi promovida pela Emateria RS Ascar por meio do Escritório Regional de Erechim e integra um conjunto de práticas da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da qual a Emateria RS Ascar é vinculada. Agora eu tenho o recado da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é um bilhado de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site que está aí na sua tela, solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Faça agora mesmo. Compra, venda e locação de imóveis. Pode botar aqui no estúdio, Patrinho. É na Solar Imóveis. Vamos para o rápido intervalo. Na sequência a gente está de volta com mais informações. Não sai daí que o Bom Dia Notícias volta já. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empaza você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site digital e rádio. É Natal, vem comemorar. No Master Sonda Shopping a magia está no ar. Família reunida, alegria sem igual. Tem surpresa especial. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras ganha um cupom. No Master Sonda Shopping, tem surpresas de Natal. Vem pro Aníver, premiado Master. São R$ 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Aníver, premiado Master. São R$ 50 mil em compras. Sorteios todos os sábados. Cada R$ 80 no Clube Master vale o cupom. São R$ 50 sorteios de R$ 1 mil e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aníver, premiado Master. Acompanhe a final da Taça Regional de Futsal na TV Bom Dia. Nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, diretamente de Barão de Cotegipe. Acompanhe a decisão pelo terceiro lugar entre as equipes de Campinas do Sul e Erebango. E na sequência, a final entre Barão de Cotegipe e Centenário. Oferecimento, Center Pharma Farmácias. Lotérica de Centenário. Moreto, Indústria e Comércio de Cereais. MS Refrigeração. Sicredi. Prefeitura de Centenário. Prefeitura de Barão de Cotegipe. E a Log Telecomunicações. E a Log Telecomunicações. Legenda Adriana Zanotto Academias, SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto No Caldeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto